Bora para mais um desafio com a Rossi R8 Pessoal, dessa vez a gente vai usar o Slug Monster, tá? Até o momento ela gostou mais desse aqui, tá? Deste daqui, inclusive, tá até acabando, né? E deste daqui, tá? Pessoal, alvos a mais de 100 metros, tá? Ontem eu tinha dito que era 120 metros com a M25 Porém, pessoal, quando eu estou ali dentro daquela casa é realmente isso, tá? Mas, daqui, ó, dá uma diferencinha Deixa eu tentar mostrar para vocês Ups Ali, ó Ó, 92 metros E aqui em cima tem mais dois alvos 105 metros E 100 metros, tá? Ventando bastante, viu, pessoal? Então, provavelmente, vou ter que fazer uma compensação lateral, tá bom? Então, vamos lá Já está aqui O chumbo Slug E eu Irei filmar com a Scope Can Para vocês acompanharem todo Esse Processo aí, né, galera? Vai dar certo Vai dar certo Ups Aí, ó Prontinho Vou instalar aqui a Scope Can Pessoal, isso aqui é uma Diana, tá? 416-44 Porque eu coloco essa capinha aqui Para poder proteger Quando eu for instalar A Scope Can, tá bom? Então, vamos lá Vamos mostrar aqui A R8 É capaz, tá? Eu vou usar apenas oito Se eu não atingir aqueles alvos com esses oito Morre a brincadeira, tá bom? Então, vamos lá Lembrando, está ventando muito Então, os primeiros disparos são de reconhecimento, tá bom? Depois a gente vai ter que usar a habilidade aí Ou A desabilidade, né? Espero que sim Vamos lá Vamos tentar E vamos conseguir Bora Pessoal, vamos tentar aí, né? Deixa eu tentar ajustar Mais essa câmera aqui, né? Para ficar melhor para vocês Ó Está lá os alvos, né? Está lá a distância Mais de 100 metros isso aqui 100 metros mais ou menos 990 e alguma coisa É isso aqui Vamos Tentar, né? Espero que dê certo Tem uma vaca lá na frente, ó Cadê ela? Cadê ela? Ali, ela, ali, ó Vixe, era uma pancada só Tem até O local exato Deu atirar, né? Bom, pessoal Vamos tentar aqui Está um pouco ruim aqui Desequilibrado para mim Essa posição aqui não está bacana Aí o vento começou, tá? Pessoal Primeiro disparo De reconhecimento Mas eu já tenho uma noção Então vai ser mais ou menos Aqui O vento tocou Ha, 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 ha Moleque Pessoal, por que que eu estou compensando? Por causa do vento Às vezes o vento vem Às vezes ele vai Então Para mim não está Sendo fácil Então Próximo disparo Eu não sei se eu acompanho o vento Se eu não acompanho o vento Vamos ver aqui Ó, o vento O vento é bastante agora A distância aumentou A gente tem que melhorar também aqui, né? Ó, se o vento parar, pessoal Vai dar uma Uma diferencinha, tá? Então vamos tentar Não Pegou bem Aqui, ó Vamos nessa aqui primeiro Olha só a diferença Vou compensar na clicagem Lateralidade, tá? Olha Nossa, Deus Já pegou Pegou por cima Se eu não tivesse compensado um pouquinho Mais Eu tinha derrubado ela Acabou o chumbo Não acredito Pessoal, se fosse um animal maior Aquilo ali já tinha deitado há muito tempo, viu? Já tinha deitado há muito tempo Há mais de 100 metros Eu tinha Feito O abate, tá? Não subestime essa carabina Com esse slug aqui Que tá dando Uns 80 joules de força, viu? E ela tá original, viu, pessoal? Então Vamos colocar mais um aqui Galera do céu Fala sério, viu? Vocês estão acompanhando aí Tá vendo que o negócio Tá beiçando ele Ó Vamos lá de novo Olha 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 que eu compenso muito, passa Uhul Ha, ha, ha Chama, papai Que porrada Pegou na pedra, ó Uhul Ha, ha, ha Aí sim, hein Foi alta E acabou o chumbo Rapaz do céu Fala sério, né? Pessoal, se não fosse essa ventania aqui E eu não tivesse que compensar Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Galera Já tinha Sido feito Há muito tempo, viu? Há muito tempo Já tinha derrubado aquilo ali Vamos fazer o seguinte Vamos Dar uma acompanhadinha Lá no resultado Deixa eu ver se eu consigo Sem desligar essa câmera, né? Tô pegando Automata Beleza Moçada de Deus Vocês não tem noção O quanto Tá longe aquilo ali, viu? Deixa eu tirar o zoom aqui E o vento, ó Pessoal, se fosse Um exemplo Né? Ali, aqueles alvos ali Latinha palita, tá? Dessa Essa finurinha aqui, ó Não passa desse tamanho, tá? E aquele outro Alvo lá O vermelhinho Vou mostrar pra vocês Vamos lá pra vocês Vê uma coisa Então, se não fosse A ventania que tá aqui Que eu já expliquei pra vocês Aqui, pessoal Desce uma rajada de vento aqui, ó Que empurra O chumbo Mesmo Não é qualquer vento não, viu, pessoal? É rajada mesmo Então Não é fácil Tá? Não é fácil Atirar aqui na Na chacra Eu deveria arrumar Um outro local Onde tem menos vento Mas É o que temos pra hoje E a danada Não fez feio, não, hein? Não fez feio Porque se fosse Um alvo um pouquinho maior Né? Não teria ficado Pedra sob pedra Porque onde a R8 Pega e bate, meu amigo Onde ela bate Ela não bate, não Ela espanca Ela faz Uma broca Então, meus amigos Então Não tem muito o que falar, não, né? Ela aqui tava de pertinho Acompanhando Olha a distância Cê tá doido Olha aqui Olha o arrumbo Com o slug de Da monster Olha isso aí, galera Olha A loca Depois acertei novamente ele aqui, né? De lado Olha isso aí Porém eu pego Esse aqui Foi o mais Trabalhoso Mas foi o mais bonito Também, né, pessoal? Olha aí Que Pancada Virou só Só paçoca, né? Olha essa latinha Em lindo Se eu peguei Foi de raspão Nela Olha aqui Deixa ela aí Depois a gente vai resolver Com ela aí Olha aqui Menor Do que Olha a ventania Tá vendo? Então, pessoal Aqui, ó O vento Ele Às vezes tá forte aqui Às vezes tá fraco aqui Às vezes tá forte lá E vira uma turbulência Isso aqui, viu? Então Pela ventania A R8 Fez Foi milagre E também, né? Logicamente O chumbo aí Slug também Tem uma aerodinâmica Muito boa Então não tenho o que reclamar, né? É isso aí, galera Bora pra próxima Eu vou Vou tentar achar um local Pessoal Onde tem menos Turbulência Pra gente Refazer esse teste A 100 metros, né? Até a M25, pessoal Deu trabalhinho De aqui, viu? Não Foi 100% Por causa da Turbulência Que desce aqui Nessa Nessa serra Mas enfim Mas enfim Desculpas ou não Os alvos foram alvejados Tá bom? Então é isso aí Fiquem com Deus E ontem foi o pôr do sol Hoje Não tem pôr do sol Já é meio dia Bora Não tem pôr do sol